Ora bem, hoje vamos aqui falar de um assunto, e desculpa que haja estar aqui para mudar de meus olhos para um lado e para o outro, porque tenho aqui dois ecrãs e um tenho aqui a preview e este aqui tem a câmera, mas pronto, mas acho que vocês não vão se importar muito. O que é que acontece? Fez muitos youtubers, assim a dizer, e por acaso o que me fez fazer este vídeo por acaso foi o recente vídeo de Batateca a dizer RIP YouTube, e eu concordo com 90% do que ele diz, exceto de uma coisa que muitos youtubers dizem, que é a dita censura do YouTube. Ora bem, quando nós falamos de censura, supostamente inclui apagar o vídeo, inclui apagar, inclui esconder do ar, inclui um montão de coisas. Agora, o que acontece atualmente no YouTube não é bem censura, o que acontece atualmente no YouTube é, tu perdes a possibilidade de ganhar dinheiro com aquele vídeo, o que naquilo não significa censura, pelo menos a meu ver, pelo menos assim, vais a sentir-se que há menos motivado para eu fazer aquele vídeo, eventualmente. Isso é outra coisa, mas agora, há uma coisa que gostava aqui de por acaso discutir até neste vídeo até, e vocês podem deixar aí nos comentários isso, se realmente acham isso de censura ou não. Por mim, acho que não acho que é censura, porque censura inclui apagar o tu vídeos, tirar impactos de áudio, do que tu estás a dizer, e não é bem o que é que está a acontecer. O que está a acontecer, basicamente, é, eventualmente, tu, como tens a monetização ativada, tens logo as consequências, porque sabes que aquele tipo de conteúdo eventualmente não é monetizável, eventualmente, por segundo as regras do YouTube, ou seja, se tu não monetizares o vídeo, eventualmente, não há problemas. Eu digo por uma preferência própria, a única coisa que eu tive, os únicos problemas que eu tive no passado, foi, e isso foi um erro meu, não um erro do YouTube, foi, hum, ter deixado a monetização ativa num vídeo, uma gameplay qualquer que eu fiz de qualquer coisa, de algum jogo da Nintendo, acho que foi de Mario Kart, se não me engano, eu fiz um torneio de Mario Kart, e eu, pronto, pensei, olha, vamos tentar ganhar um bocado de dinheiro com isto, vamos ganhar uns cêntimos com isto, e pronto, recebi ali uma notificação da parte da Nintendo, a dizer que, pronto, não devo, não devo deixar aquilo com a monetização ativada, e pronto, eu lá deixei, tirei a monetização, e depois mais tarde, se fosse até tentar procurar o meu canal, acho que nem sequer existe agora, mas o meu canal tem várias gameplays da Nintendo, e não tenho problemas nenhum, e muita gente aqui neste YouTube diz, ai, não façam gameplays da Nintendo, não façam gameplays da Nintendo, porque, hum, porque vão ter copyrights, e depois vão buscar esse canal, e isso é um bocado mentira, que é um bom exemplo, olha, eu tenho, eu conheço aqui um YouTuber, assim, não conheço pessoalmente, mas sei o canal dele, é português, ele não fala, mas faz gameplays, um montão delas, que é o Xirio Guiel, vejam esse canal, esse canal tem milhares e milhares de gameplays da Nintendo, foi bloqueado, foi banido, foi censurado, não, o que é que ele fez, não tem monetização ativada, ou se tem algum tipo de anúncios, é só a própria da Nintendo que está a lucrar, e, hum, e agora vocês perguntam, então como é que um canal sobrevive como isso, às vezes, às vezes, sobrevive só apenas por vontade própria, tipo, ou seja, a pessoa gosta de publicar conteúdo, e não quer saber se vai ganhar dinheiro ou não, apenas gosta de publicar coisas, isso é o que o YouTube, isso é o que fez o YouTube crescer no início, é o que 90% das pessoas, quando fizeram YouTube, em 2007, 8, e mais ou menos até 10, quando 10, começaram, começou assim, podemos dizer, o YouTube money a surgir um bocadinho mais, um bocadinho mais para as pessoas, e em 2003, isso destacou quase para a personalidade das pessoas, e isso é que arruinou um bocado tudo, que é, atualmente, nós vemos quase pessoas a fazer YouTube, e só fazem pelo dinheiro, não fazem pelo simples gosto de fazer vídeos, não o simples gosto de deixar ali o seu, pronto, ok, eu vou fazer isto, eu não quero saber se vou ganhar dinheiro, eu apenas quero saber, quero divertir-me, e publicar isto, e isto é o que era o YouTube, esta é a ideologia do YouTube há anos, só que estes recentes anos, para aí, os últimos 5 anos, mais ou menos até desde 2013, para aí, as coisas foram mudando, foram mudando, e para pior, porque foi sempre focado para o dinheiro, foi sempre muito focado em parcerias manhosas, assim, em vídeos que nós topámos, é pá, isto é uma parceria, isto aqui, não é mau, eu não sou contra parcerias, por exemplo, sei lá, pede uma empresa para fazer uma review, e pronto, é ok, eu fico ok com isso, agora, tu topas, por exemplo, para alguém e dizer, ei, olha, encontrei este jogo, e acho muito fixe, e depois vais a ver, eu acho nisso que eu gosto do jogo, e apenas só disse que gosta, porque pronto, foi a parceria, e eu, ok, então, eu acreditava em ti, e não, e isso daí, às vezes, é o que eu perco um bocado de confiança com alguns streamers barra youtubers, ou outro tipo de criador de conteúdo, mas por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo, mesmo para só vos dar este exemplo deste vídeo, se vocês acham que o YouTube está mesmo a censurar, e se neste momento ainda estão a pensar, ah, o YouTube censura-me, então vamos dar uma seguinte experiência, vamos mudar para aqui, vamos jogar Super Mario World, tenho aqui o comando da Super Nintendo, ah pá, e vamos jogar, vamos jogar juntos, enquanto estamos aqui a falar, e pronto, é assim, pronto, desculpem aqui o layout aqui todo, mas pronto, também aproveitei um bocado de publicidade da minha Twitch, pronto, como vocês podem ver, tenho aqui alguns beats, tenho alguns donuts, tenho aqui o beatboss, são coisas exclusivas, podemos dizer, do meu canal Twitch, por isso, se vocês estiverem interessados em ver os conteúdos que eu faço para a Twitch, ó pá, vocês podem me seguir lá, tem o meu nick de irmão mesmo de cá, ou seja, há sempre que quiser fazer ali, encontram-me, e, ah, e outra coisa, também agradecimento dos amens especiais, deixa-me só, deixa-me só bater um bonequinho, ok, bom, ah, não, pronto, dá agradecimento também especiais, é que este comando da Super Nintendo foi oferecido pelo Botatech também, pronto, mas já, mas é o que eu digo, eu não estou mal com o Botatech, eu não estou mal com outro YouTuber qualquer, apenas eu acho correto, ou pelo menos não acho, pronto, é mesmo correto, dizer que o YouTube está a censurar, pelo menos censurar não acho uma palavra certa, eu dava outra palavra qualquer, dava, sei lá, não está a motivar as pessoas a criar certos conteúdos, ó pá, a motivar, eu ainda fico ok com isso, mas a palavra censurar não, censurar é, é muito forte para isso, acho muito forte para o que é, mas pronto, é o que eu digo, não tenho mal, eu, eu por exemplo, e eu e muitos, e como o Botatech tinha dito, o pessoal está-se a sentir cada vez mais à vontade de ir para outras plataformas, porque se pronto, sentem-se mais à vontade, acho que é mais o facto de sentem-se mais à vontade com que podem, o YouTube anda a restringir um bocado, a restringir, a restringir para quem quer fazer dinheiro, porque quem não quer fazer dinheiro, acho que o YouTube ainda está mais ou menos ok com isso, apenas desde que não ponhas pornografias, isto, apesar de, pronto, às vezes há casos, há umas exceções que vão honestamente, pronto, enfim, mas tirando as exceções de parte, e depois pomos agora quase tudo de parte, depois virmos no final das contas, oh, já foi com o mel ali, mas, eu sei que vocês devem ter milhares de exemplos a dizer, olha, ou ali, ou aquele caso, ou aquele, eu acredito, eu, honestamente, eu, eu digo, não estou a ser um protetor, não estou a ser um advogado do diabo, apenas eu acho é que, exagerado a dizer, o YouTube está a censurar, é PIDE, e que já vi pessoal comprar com a PIDE, e eu vi, pô, isso aí daqui a pouco o que, vamos dizer que, o YouTube é nosso, o YouTube é nosso, tipo, e coisas assim do género, meu, tipo, eu não percebo, mas pronto, agora aqui aproveitando outra vez, pronto, Twitch, pesquisem-me Twitch, e pesquisem-me Toza Leal, eu, às vezes, vou fazendo umas streams, pronto, e, e tem até um bom suporte por parte da comunidade, tenho jogado vários jogos retro, alguns também atuais, como Sonic Mania, alguns jogos da 3DS, por exemplo, o, claro, o jogo que eu tinha menos jogado, foi o, o Metroid, o Metroid, o Metroid para a 3DS, que é o Seven Returns, olha tantas moedinhas, mas já, mas deixem nos comentários, deixem o que é que vocês acham, no meio desse, a coisa da censura, porque, honestamente, não acho que faça muito sentido, e agora bloqueamos aqui uma sinazita, mas pronto, espero que tenham gostado do vídeo, desculpem se eu enchi um bocadito, mas não vou deixar passar os 10 minutos, eu estou a olhar para o contador, mas eu não vou deixar passar 10 minutos, e pronto, deixo-vos então com o final deste vídeo, espero que vocês tenham mais ou menos percebido um bocado a minha perspectiva, e ah pá, deixem nos comentários, deixem a vossa opinião, por favor, e agora vou-me parar, que senão vocês vão se dizer, ai 10 minutos, mas não tenho publicidades, ou se tiver agora, e eu até ficar à experiência, se vocês virem publicidades, é porque foi a Nintendo, por isso, foi.